Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a vontade, busquei, me chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na fala Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Da roxeta Queijo do bairro, o feratão de cara Pode crer, você merece um prêmio Da roxeta Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo No meu porta-mar escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a vontade, busquei, me chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na fala Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Da roxeta Tô nem vendo Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O ó-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-r-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o u-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma